E é só botar a cara, rajada, matei Nego 360, perfeito Nego é só capa, eu não vi no peito Eu sempre busco esse tiro, treino, xixi E você não aguenta, roxinha da cara De MP40, isso cara, me soltinha Camisa sangrenta, só te tiro na cara Se espela, não vem Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, cê vai ter que usar O teu kit, nem ativando o Alok, ele vai conseguir Vai te estar no teu capa, a sua vida é bom E eu busco até de lote, quero até facin Tão me chamando de snike, fica tirador de elite E eu busco até de lote, TVB, live stream Movimentação insana, rápido e goblou no Henrique E eu tô fudido, se cai na savana Só te leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o Angelique, é o que eu uso no monte E você tá fudido, se cai na savana Só te leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo, eu tô fudido, se cai na savana Vou disparar e furar teu corrente É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara, estouro o capacete Cê é pro player, mas parece boot Vou disparar e furar teu corrente É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara, estouro o capacete Cê é pro player, mas parece boot E é só botar o cara, já matei Nego 360 é perfeito Eu só capo, eu não miro no queito Eu sempre ruxo nesse tiroteio Luz, Luz, Luz 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 Luz